Isaías! Meu herói! Não babe não que eu não dou valor a gente babão não, viu? Você sabe. Que é isso, coxinha? Tô lhe avisando porque você me conhece. Eu prefiro perder o emprego, sair do local do que ser babão de chefe. Isso, coxinha, tu tá é brabo! Quem é que não fica, Isaías? Dá uma quitura dessa, grande desse jeito. Todos os pagamentos atrasados. Essa obra aqui não vai pra frente. Tá bom, coxinha, tá bom. Não tô aqui também pra ouvir sua lamentação não. O que é? Já fez o pedido de cimento, cal, areia. No depósito pra ver se o Pereira, pensa num pedreiro fraco, termina aquele muro ré, hein? Ô coisa difícil! Rapaz, coxinha, eu tava indo lá agora porque o telefone chama, chama e ninguém atende. E tu tá indo comprar onde? Pelo menos posso saber? Rapaz, lá no depósito do Zenilton Caraúi. Você não tá nem doido de fazer uma tragédia dessa. Pare, 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 pare aí. Mas por que tu tá falando isso, coxinha? O Zenilton Caraúi é que vende mais barato e entrega ligeirinho aqui, rapaz, em todo o bairro. Quem foi que disse isso, Isaías? Tu já foi saber lá no pé de quenga? Mas coxinha, o pé de quenga não tem preço pra disputar com o Zenilton Caraúi não, rapaz. E muito menos entrega rápida. Porque o pé de quenga é ele mesmo que entrega com aquele pezinho dele, meu Deus do céu. Passa meia hora pra chegar aqui. Mas eu prefiro lá no pé de quenga. E por que é que tu tá preferindo o pé de quenga em vez do Zenilton? O Zenilton é nosso amigo, né? Gente boa. Gente boa? Aquilo é uma carniça. Tu não lembra não da última reforma que eu fiz lá em casa? A gente mal fazia o pedido e ele já mandava buscar o dinheiro. O cabra que entrava com a mercadoria primeiro entregava a nota pra poder pegar a mixaria. Não deixava nem pegar um fogo, respirar direito. Mas coxinha, rapaz, isso não é verdade não, rapaz. E mais vou te dizer uma coisa. Quem mandava buscar o dinheiro, as pressas, não era nem o coitado não. É a dona Alice, esposa dele, que trabalha com ele. Aquela cobra também não vale o que o gato enterra. Agora é que eu não vou querer mesmo. Já pensou? Um homem ser mandado pela mulher? Isso é um barriga branca. Olha, e eu já tô engasgado com ele por aqui. Por causa dessas coisas tudinhas. Ah, se eu pego ele, ele ia ouvir um bocado de coisa que eu tenho vontade de dizer na cara dele. Mas coxinha. E pode comprar no depósito do pé de quenga que eu tô mandando, o dinheiro é meu e acabou. Tá bom, vou lá no pé de quenga. Olha ali coxinha, olha ali. Quem tá vindo pra cá? É o Zé Nilton Caraoi. Vixe, já prestou. Tomara que ele nem me cumprime, nem olhe pra mim, passe direto sem nem respirar. Porque se ele parar, peia pra dez ele vai levar sozinho. E você pare de apartar minhas brigas, Isaías. Tá bom coxinha, tá bom bicho valente também. Olá, meu querido coxinha, meu cumpadre Isaías, tudo bom? Diga aí, maior empresário do rombo da construção civil do Nordeste. Do Nordeste não, do Brasil. Do Brasil não, das Américas. É ou não é, Isaías? E não é, não é. Zé Nilton, você não morre mais hoje. Mas por quê? A gente tava falando nesse momento de tudo, agora mesmo. Era ou não era Isaías? Era, isso aí é verdade. E tu precisava ouvir o que é que o coxinha tava dizendo. Fala agora aí coxinha, vem dele. Falo e não peço segredo, vou falar agora olhando pra você. Pois pode falar o que é que vocês estavam dizendo de mim? Vocês não, só o coxinha. Eu tava defendendo. Pera aí Isaías, cala a boca. Que eu vou dizer pra ele agora. Zé Nilton, você é a humildade em pessoa. Um empreendedor de primeiro mundo. Um imperador das construções. Um caminhão carregado de tijolo branco. Um carrinho de mão cheio de calmozói. É ou não é, Isaías? E não é, não é. Ah, então vocês estavam falando de vendemir. Ah, obrigado. E ainda digo mais. Você com essa voz de mafioso italiano. Deve ser um coroa muito do ganhão aqui. É ou não é, Isaías? Rapaz, se eu fosse mulher, ela tava agarrado com ele. Oh, brincadeira. Carcamanho. Realmente, eu sou descendente dos italianos lá da Península Hebraica. Olha aí, coxa, um homem lá da Península Hebraica. Lá do norte da Itália. Isso, bem na sola da bota. Vizinho a Portugal. Perfeitamente. Logo vi, passei uma capacidade dessa, um intelectual no ramo da construção. Tinha que ter um pezinho na Europa. Não, as pezinho assim, a minha... É meus tataravós assim, no tempo da escravizaura. Pois olha, Zenilton. Tô levantando um muro. Tava com vergonha de mandar buscar tão pouco material lá no seu depósito. Não, mas nós tamo lá pra vender tudo. É, e eu tava indo lá pessoalmente porque o telefone não tá atendendo. Essas operadoras daqui é uma fuleiragem. Mas eu posso anotar aqui, diga aí. Olha, Isaías, que exemplo de empresário humilde. Vai anotar tudo que a gente quer e levar pra loja dele. Loja não, shop. Shop não. Multinacional de material de construção. Perfeitamente. Não se preocupe não, Zenilton. Pode ir pra lá que eu vou já já pegar as coisas do coxinho e pagar na hora. Então tá bom, eu tô indo, tô indo porque realmente eu tava só de passagem. Vai porque que é falta de gente pra comprar cimento é que não é. E olha, Zenilton, eu fiquei sabendo que você é um dos fornecedores pra construção dos estádios pra Copa de 2014. Que que é isso, exagero? O cimentinho que eu tenho lá no meu depósito não constrói nenhuma casa toda. Pois tá o bota aí que você vai levantar uns 10 estádios pelo Brasil. É a turma frescando. Tchau, coxinha. Tchau, Isaías. Te espero lá no depósito. Tchau, Marlon Brando. Marlon Brando. Vai-te embora, carniça. Coxinha. Coxinha. Não tô dizendo mesmo. Um papangu desse. Querendo ser empresário do ramo de material de construção. Dois baldes velhos de brita derrubados na porta. Com quatro teininhos encostados no muro. Esse daí tem um depósito de chifre na cabeça. Coxinha. Pena Itália. Fim de uma égua desse que a mãe dele nasceu em Mombassa. E ele não sabe nem quem é o pai dele. Querendo ter origem europeia. Ah, ah, ah. Vai-te embora, carniça. E comia assim. Dono de depósito fuleiragem não procedeu. A tesoura comia. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.